No vídeo de hoje estarei ensinando para vocês como transformar sua fotografia em um personagem da Pixar e dar vida para sua animação usando apenas inteligência artificial. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E para você entender esse vídeo, você tem que ter assistido o vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui na tela, que é o que acontece no vídeo anterior, eu ensino vocês a estar entrando aqui no Mid Journey, certo? E dentro do Mid Journey, vocês podem estar usando ele de forma ilimitada, beleza pessoal? Então, o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Vou estar fazendo um negócio muito legal, primeiro nós vamos através da sua fotografia, ou de qualquer outra fotografia, a gente vai criar um personagem da Disney ou da Pixar, certo? Muito perfeito, muito legal, isso já merece o joinha, porém, melhor ainda, a gente vai dar vida ao seu personagem, que vai ficar igual ao começo do vídeo aí, certo pessoal? Então, primeiro de tudo, você vai pegar aí uma fotografia em alta resolução de quem você queira transformar em um personagem da Disney, certo? Eu estou aqui com a foto do Pedro Pascal, que é o personagem do The Last of Us, que saiu aí na HBO, ok? Então, eu vou fazer com a fotografia dele, certo pessoal? Então, eu vou pegar a foto que eu quero, que eu desejo, né? Vou entrar aqui no grupo do Mid Journey, que é o que eu ensinei vocês a fazer aí, ó, mesmo que a foto não tenha andado aí, ó, vou dar um print da tela, certo? É, eu ensinei vocês a entrar aqui dentro dessa plataforma aqui do Mid Journey, ok pessoal? E o segundo passo aqui, então é a gente já dentro da plataforma, você pode ver como entrar nessa plataforma aí no vídeo anterior, eu vou poder estar usando de forma limitada, então pessoal, já dei um print aqui na tela com a foto que eu desejo, que você pode escolher uma foto sua, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui, ó, a minha foto pra dentro do Mid Journey, certo? E vou dar aqui, ó, um enter, jogando a minha foto aqui pra dentro do Mid Journey, ó, aqui, eu vou clicar nela, vou abrir aqui no navegador e vou enviar este link da fotografia, ok? E feito isso, pessoal, eu vou voltar aqui no Mid Journey, vou dar o comando Imagine Prompt, certo? E vou colar a foto que eu desejo, que é aquele link da nossa fotografia que já tá dentro do grupo, vou dar um espaço e vou tá deixando aí na descrição, ó, esses comandos que vocês podem estar usando pra transformar a fotografia aí em um personagem da Disney, beleza pessoal? Então tá aqui, ó, nesse caso, eu tô usando aqui, ó, nesse caso, eu tô usando aqui, ó, ó, a tag estilo Disney, certo? Aqui, ó, um corpo também, ok? Um Real Engine, que é um software, tem aí que a gente pode estar usando, bem detalhado, ultra high definition e 8K, certo pessoal? Então, isso daqui são alguns comandos aqui, que eu preciso estar usando pra poder estar trazendo aí uma fotografia em alta qualidade e tá colocando também o estilo da Disney nela. Então, pessoal, o Mid Journey, ele é muito legal que através desses comandos aqui, ó, certo? Eu vou tá trazendo mais aulas do Mid Journey, mais vídeos do Mid Journey, certo? Mas através desses comandos aqui, dentro dessa plataforma, a gente consegue fazer qualquer coisa com a inteligência artificial, certo? Então, pessoal, feito isso, copiei o código, coloquei o código aqui e já tô com o código da minha fotografia, eu vou dar um Enter e vou aguardar, certo? O meu pedido aí para a inteligência artificial transformar aquela foto em um personagem na Disney já foi, já foi feito, certo? Então, agora em seguida, é só eu aguardar, ele me dá, né, as quatro opções dentro do Mid Journey, da fotografia que eu mandei a lendo em formato de personagem da Disney, e em seguida a gente vai ainda fazer uma forma aí de dar vida pra ele, ok? E aí, pessoal, então peço pra vocês, inscreva-se no canal, deixa o joinha, eu preciso muito crescer esse canal aí de inteligência artificial, tem muito conteúdo legal que eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Aqui, pronto, pessoal do céu, pelo amor de Deus, é muito foda essa plataforma, cara, olha aqui, olha aqui, certo? Então, aqui, ó, eu vou até abrir aqui pra vocês fazer um compartilhinho, vou mostrar aí, olha aqui, pessoal. Então, tá aqui, pessoal, ó, essa foi a foto que eu mandei para a plataforma, ok, e esse foi o resultado que a plataforma me entregou. Eu vou ser bem sincero, eu gostei de todos esses daqui, ele veio com uma roupa feminina, mas enfim, esses são alguns ajustes que podemos estar fazendo também, em seguida, em seguida, porém, pessoal, aqui eu nem vou fazer muito ajuste, nem nada, eu vou pegar essa fotografia aqui, ó, apesar de que essa ficou bem legal também, certo? Eu confesso que eu não sei qual que tá melhor, essa aqui tá com o cabelo mais parecido, né? Só que essa me parece que é mais qualidade, mas não tem problema, eu vou tá pegando essa foto aqui mesmo, que é a foto número 3, certo? Então, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, eu vou lá na opção que ele criou pra mim, é essa fotografia, certo? Aqui, ok? Então, eu vou querer a fotografia número 3, ok? 1, 2, 3. Eu vou clicar aqui na versão 3 pra ele me entregar essa fotografia em alta qualidade e a gente dá o segmento aqui para o nosso vídeo, certo? Então, eu já fiz o pedido pra ele aqui, para o mid-order, né? Para a inteligência artificial, então agora é só aguardar que ele vai me entregar aquela fotografia em alta qualidade, beleza, pessoal? Pessoal, pessoal, eu confesso, aqui, ó, ele me deu ainda mais 4 opções pra mim escolher, certo? Mas eu vou tá ficando aqui com a opção número 1 mesmo, então eu vou clicar aqui, que agora sim ele vai me dar a fotografia em alta qualidade, e eu tinha, na real, eu tinha pedido aqui pra ele me dar mais 4 versões daquela fotografia que eu tinha mostrado, ok? Então, pessoal, o primeiro passo pra você tá criando aí um personagem da Disney ou da Pixar, já foi feito, certo? E meu pedido foi feito aqui também, eu vou só aguardar que ele vai me entregar o job, vai me entregar aquela fotografia número 1 em alta qualidade. Então, agora é só aguardar, enquanto isso, pessoal, vou falando pra vocês aí aqui dentro do canal, vou trazer mais vídeos pra vocês falando sobre inteligência artificial, espero que vocês estejam gostando, eu preciso muito que vocês deixem o feedback nos comentários, se o vídeo foi útil pra vocês, o que vocês gostariam que eu melhorasse no vídeo, talvez as explicações, que estejam sendo, não tenha ficado muito esclarecidas, mas eu confesso que eu tô fazendo de um jeito aqui, que tá fácil de se entender, e acredito que qualquer um de vocês usando esse comando, que eu tô arrastando a fotografia lá pra dentro, vai conseguir fazer aí o que eu tô passando nesse tutorial que eu estou tentando ensinar pra vocês aí, beleza? Então, pessoal, vou continuar aguardando aqui, ó, ele me entregar a fotografia em alta qualidade, e prontinho, ele já me entregou. Eu vou clicar nela, vou abrir no navegador, ele tá até com uma roupa feminina ali, eu poderia alterar no Photoshop, mas eu acho que não vem ao caso para esse vídeo. Então, eu vou salvar lá, certo? Eu vou salvar aqui, com o Pedro Pascal Pixar, né, em homenagem aí, personagem do The Last of Us, eu tô fazendo esse vídeo aí com ele, ok? Pessoal, em seguida, vocês vão estar criando uma conta aqui nesse site, ó, de tracinho id.com, certo? Eu já criei a minha conta, vocês vão aí clicar nessa opção free trial, e vão criar uma conta, certo? Pessoal, esse site, ok? Ele vai dar vida para a sua fotografia, ok? Ele vai dar vida para a sua fotografia, e através disso, né, você pode dar vida para o nosso personagem da Pixar, que nessa criação aqui, da conta grátis, você vai ter 30 créditos para usar, no caso você vai poder fazer 30 vídeos, mas em seguida, assim que encerrar, você usa o mesmo, você usa a mesma estratégia de um vídeo anterior que eu mostrei para vocês, certo? Então, por isso que é importante vocês assistirem, vou deixar o vídeozinho aqui no card também. Então, você usa aquela estratégia, você pode criar infinitos e-mails, e poder estar usando essa plataforma de inteligência artificial aqui também, infinitamente, ok, pessoal? Então, como eu já criei o meu e-mail, certo? Você vai se deparar, ok? Com essa tela aqui, ó, assim que você cria, você vai cair, é porque aqui, ó, eu tenho já esse vídeo que eu criei, foi o primeiro que eu fiz a abertura do vídeo, vou até apagar aqui para ficar mais fácil para vocês, ok? Eu vou apagar, certinho, e vocês vão cair nessa tela aqui, Em seguida, vocês vão vir aqui, criar vídeo, certo? Você vai vir aqui nessa opção de A do D, e vai escolher a sua fotografia, que é aquela que a gente criou ali no Midior, em coisa de segundos, eu posso dizer assim. Então, eu vou estar abrindo aqui a minha fotografia, dentro dessa plataforma, dentro dessa inteligência, que é o Studio DB, certo? Aqui, pessoal, eu posso escolher a linguagem, como eu estou aqui no Brasil, e vou colocar ele para narrar aí, em português, eu tenho várias vozes femininas, tenho voz masculina, então fica ao seu critério aí, ok? Eu vou colocar a voz do Júlio aqui para a gente, e mais ainda, pessoal, vou fazer muito rápido aqui, ó, vou falar para ele aqui, para mim, o que eu gostaria que ele falasse no vídeo, e a gente colocaria essa inteligência artificial para narrar aí para a gente, eu poderia fazer qualquer roteiro aqui, ok? Poderia estar criando um roteiro aqui dentro de outra inteligência artificial, que é o chat GPT, né? Muita gente já deve ter ouvido aí, se você não ouviu falar, e fizer um vídeo só falando sobre o chat GPT, posso estar falando também, inclusive eu mandei o chat GPT fazer um roteiro de abertura para mim, onde o tema abordado será a criação de uma animação da Pixar com sua própria foto, utilizando a inteligência artificial, e o chat GPT me mandou isso aqui, todo o roteiro do vídeo que eu estou narrando, inclusive, para vocês, certo? Mas, pessoal, como eu não quero prolongar muito, para mim não precisar criar um roteiro, apesar de ser muito rápido, igual o Pierre aqui, eu peço para ele, ele me responde, que é a inteligência artificial do chat GPT, eu vou fazer o que? Eu vou falar para vocês aqui, ó, inscrevam-se no canal, deixem o like, e um comentário para que eu possa trazer muito mais conteúdos de extrema qualidade para vocês, certo, pessoal, então eu vou deixar aqui um textinho aí, que é mais uma vez para vocês me dar essa força aí, ok, e feito isso, pessoal, está aqui, eu coloquei o texto que eu gostaria, certo, eu estou com a minha imagem jupada aqui, já dentro do, 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 certo, eu vou colocar aqui, ó, generate vídeo, e vou aguardar, então, pessoal, vocês podem ver que é muito rápido, é muito fácil, entendeu, não tem erro, porque as inteligências artificiais fazem tudo sozinho, você fica em generate aqui, generate, né, para estar criando aí um novo vídeo, ok, agora é só aguardar a inteligência artificial terá tudo para mim, ele até cobrou a cabecinha aqui, mas, não tem problema, como é só para mostrar para vocês mesmo, ah, deixem o like no botão, para que eu possa trazer muito mais, 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 para vocês, e aí, pessoal, o nosso vídeo, a nossa animação da Pixar, aí, ó, certo, falando, é claro, que no midiorn, eu poderia estar acertando, todos os detalhes da roupinha, do meu personagem, poderia estar ajeitando, qualquer outro detalhe, mas, pessoal, eu preciso, bater uma meta de like, nesse vídeo aí, tanto de like, quanto de views, para mim poder, estar trazendo mais conteúdo, para vocês aí, de tamanho e qualidade, igual a esse aqui, beleza, então, pessoal, muito grato, certo, depois você pode estar até baixando aqui, ó, eu vou até baixar, para mim fazer o encerramento, desse vídeo, que eu estou mostrando para vocês, gostaria de deixar, os meus agradecimentos a todos, e até o próximo vídeo, valeu. Inscrevam-se no canal, deixem o like e um comentário, para que eu possa trazer, muito mais conteúdos, de extrema qualidade, para vocês.